Música Cara, beleza? Quem tá falando é o Jebala Galera, é o seguinte, eu tô passando no começo desse vídeo pra dar um aviso pra vocês Muito importante e bem legal Pessoal, eu lancei aqui agora a pré-venda das camisetas, tá? Tem dois modelos de camiseta, tá? Na marca Jebala Play mesmo Vou deixar aqui no primeiro link aqui, ó Na verdade, não é nem um link, vou deixar um e-mail aqui que é JebalaStore.com, beleza? Quem realmente tiver interesse em adquirir as camisetas É só entrar em contato com esse e-mail Você vai receber os dois modelos que eu tenho aí Com a tabela para o seu tamanho, beleza? Então galera, se você realmente tem interesse, entra em contato aqui com o e-mail, tá? JebalaStore.com, tá aqui embaixo aqui Entra em contato pra receber os modelos da camiseta Valores, tudo certinho, beleza? Tamo junto, fique com o vídeo aí Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante Compartilha nas redes sociais, valeu? Tamo junto, camisetas na pré-venda JebalaStore Tá no e-mail aqui embaixo, é só entrar em contato pra receber os modelos aí E a tabela do seu tamanho Valeu galera, um abraço, é nóis e fui! Opa! Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui José, tá aí José? José, ajuda aqui José Ajuda aí José Ajuda aí José Ô José Ô, ajuda aí eu aí Ô José, pô O zumbi tá aí, você não me ajuda, pô? Como é que você tá, de boa? É, beleza Beleza José? Como é que você tá, de boa? Você foi ali ver o negócio ali que tava ali, o rapaz falou pra você ali? Aquele negocinho de fazer, pfff Já viu aquele negocinho de fazer, pfff Conhece? É, José Ô José, ô José, fiquei sabendo que você gosta Matei, matei, matei José, matei José Mata aí José, porra Caraca José, mata o zumbi aí José Quebra no pau José Aê, José, vida louca Aê, José Você é louco, irmão Ô, José, fala a real pra mim Não, fala a real aqui pra mim Se você gosta do negócio grandão Se você gosta Se você gosta do negócio grandão aí E durão, dá uma agachadinha assim, ó Se você gosta do negócio durão assim, ó Ah, eu sabia, José Eu sabia, mano A sua cara não nega Mas eu não tenho preconceito, não Eu não tenho preconceito, não, beleza? Fica tranquilo, ó, não vou contar pra ninguém Pode ficar tranquilo, beleza, José? Ô, José, aqui, ó Vou contar pra ninguém, não, pode ficar tranquilo, tá? Seu segredo tá guardado Mas se você gosta do negócio bem grandão mesmo Daquela agachadinha de novo, ó, se você gosta Vamos ver, se você gosta mesmo ou não Gosta, José? Vai, José Ah, tá ocupado aí Você gosta ou não gosta, José? Ô, José, ô, José, ó Vamos cantar um rap, vai Come on, come on, come on Vai, José, vai, José Vai, José, pô E o José morreu, 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 morreu Bye, bye, José Vou embora, falou Falou Ô, José, a munição aqui, pô Falou, José Ei, fala pra mim Mas se você gosta daquele negócio, eu vou dar um agachado assim Mas você gosta ou não gosta? Ah, sabia Ô, Josézão, fica na paz aí, fui É nóis, abraço, hein, cara Manda um beijo pra tia Bete lá Irmã da Claudete Falou Falou pra ela vender a mobilete, viu Falou, mano, fui Deixa eu ver esse cara aqui Uou Mano, ele morreu Atiraram nele, atiraram nele Atiraram nesse cara, velho Ih, já era Atiraram porque ele tava com a Com a cabeça arregaçada, velho Tava com a cabeça arregaçada, galera Tava atirado nele, velho Caraca, sofrendo sozinho pro zumbi, ó Calma, pedaço de pau, mano O cara tá com pedaço de pau, matando zumbi Sério, isso Não tô vendo isso, não Vou dar um assalto nesse cara com a pau, mano Vamos assaltar esse cara Não vou matar, não Só vou assaltar Vou ver se ele vai matar o zumbi, vai Olha, olha, olha Tá brisando, velho Vou dar de pau, coitado Vou meter um assalto nele Matou, beleza, agora vai deixar Hey, sir, stop I am copy Don't move He's dead Hey, I am copy Don't move Drop Close it, man Drop And pants I am copy Don't move Pá Correu safado, hein Correu safado O cara correu, velho O cara correu, velho Stop I am copy You chief, man Vou atrás desse cara agora, vai Agora eu vou poder ir na polícia I am copy Don't move Você está cercado, rapaz É uma ordem de parada Temos quatro viaturas Tive eu morrer, mano Eu sempre faço as merda e morro Hello Yo, 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 yo Yo, yo Olha lá, ele lá Agora eu vou acessar Se não parar I am copy Don't move Don't move Isso é uma ordem de parada, rapaz Porque você não respeitou a polícia Ei Tá me tirando, meu irmão Você está me tirando Porque você não respeitou a polícia Aí I am copy You chief, man You chief Hein Ei, ei, ei Estou falando com você, rapaz 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 Estou falando com você, rapaz Tá me ouvindo aí Tá me ouvindo aí, rapaz Isso aqui é uma interrogação Hello Caps Lock, man Press Caps Lock Oh, ok You noob game You, you first day game Ok, sorry I am copy And tornadoes, man Cara, primeiro dia Acho que é uma mina, mano Que dó Dá, vou nem mexer, velho Deixa eu ajudar ela a matar o zumbi aqui Mata não Vou dar uma arma pra ela, velho Vou dar uma arma pra ela Vamos ver se é que você é menino ou não Hey You girl You girl Yeah You girl What's her name? What's her name? Hello Hello You, you is girl You is girl You is girl Hey You is girl Hey, hey, hey Speak, speak, please You is girl Yes Yes Oh, no Yes Ah, what's her name? Yes What's her name? What's her name? Hey, take, take Take o apple Hey, girl Take o apple Take, take Hey, take 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 o apple And bica Take, take, take Take o apple Good luck Good luck Good luck Game Welcome And daisy Stand long Good luck Falei pra ela Bem-vindo a daisy, mano Press F6 Oh, remove Remove And sticks Remove stick Remove Oh, yes Bye-bye Good luck Oh, relax Bye-bye Vambora, galera Mano, eu vou até pra região de eleto agora Então, eu ia subir o mapa Ah, o perezinho E acho que a mina é o primeiro dia dela no jogo Aí eu dei a BK pra ela, mano Porque quando eu comecei a jogar Deysi Eu fiquei mó feliz quando eu encontrei a primeira arma Então, eu vou dar a primeira arma pra mina aí Pra ela ficar felizona no jogo, né, velho A gente tem que incentivar, galera Mais meninas a jogar Não tem que ser esses caras manezão Quando vê uma mina que é ficar Se achando fodão Se é isso aqui Tem que ajudar, mano, né Então, vambora Nossa ideia é isso aí, velho Quanto mais pessoas jogar Pra gente é melhor Ainda mais a gente é criador de conteúdo, né Melhor ainda Vambora Opa, opa, opa Não, 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 não Aí, ó Aí vem um Zé Ruela desse aqui Aí você mata E fala Pô, Jebala Você mata peladinho Sai fora, rapaz Sai fora, rapaz Quer levar uma porrada Ô, moleque otário Vou te meter o dedo no toba, filho Aí é foda Ó Vem Vem, otário Mano, eu só sou uma, ó Você vai tomar só uma, velho Toma Tchau, otário Boa noite Babaca Babaca Aí vem um pango desse aqui, velho Que aí eu vou deixar descalço Pra HDC besta E sem calça E sem bandagem E aí fica aí igual um pangão Olha lá Ai, por que que você mata Pedadinho Olha lá Que vem pra cima Esse Zé Ruela Ai, tomaram as orbas Cara, otário, velho Fico puto com isso Tô de boa, mano Esperar ele levantar Agora eu vou zoar esse cara também Aê, seu Zé Ruela Tá vendo? É isso que dá Acho que é o machão Tá achando que é o bicho pirueta? Panguanzão, velho Ah, rapaz, cabeça branca Vai, peide veia Cheira my peido, man Cheira my peido Oh, que fedozito Cheira my peido, motherfucker Tá sangrando, mané Blinding, blinding You blinding Wooo 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 Tá sangrando, mané Obrigado.